Está tudo pronto para levar a atenção, foi dada a partida pelo Old Forest, Bourbon, Turf e Classic, Stakes 2021, grupo 1 e pódromo de Churchill Downs nos Estados Unidos da América. Smooth like a straight, toma a primeira colocação por vinteiro, cross border aqui pelo vinteiro, coronel, lian, linha 12, tortilho, cinzento em terceiro, raio da Comet, mais aberto que eles em quarto, digital age pela linha 2, cor linha 3, agora em quinto, Masorov, Fox, Raul, 16, doméstico, expande em sétimo, primeira passagem do espelho, count again por dentro, em oitavo, último, corre o brasileiro, número 4 do estúdio Rio, Dois Irmãos, Ivar, na ponte, smooth like a straight, um correnteiro, cross border, corre em segundo, colonel, lian, terceiro, raio da Comet, em quarto, por junta, cerca interna, Masorov, Fox, Raul, descorrendo em quinto, o count again por dentro, vai forçando e vai passando para o sétimo, doméstico, expande na entrada, retroposta, cabeça por fora, corre em penúltimo, último, lá por dentro, número 4 do aberto, brasileiro, Ivar, do estúdio Rio, Dois Irmãos, na ponte, smooth like a straight, mantém, um correnteiro, meio, correnteiro, cross border, corre em segundo, o colonel, lian, cabeça, corre, pescoço, meio, correnteiro, lá por dentro, corre em terceiro, cabeça, raio da Comet, corre em quarto, um correnteiro, Masorov, Fox, Raul, descorrendo em quinto, digital age, a cabeça em sexta, entra pela grande curva, em sétimo, um correnteiro, por dentro, count again, em penúltimo, corre, doméstico, expande, último, Ivar, vai para a segunda metade da grande curva, do Old Force, Bourbon, Turf, Classic, Stakes, 2, 21, Churchill, 10, na ponte, smooth like a straight, um correnteiro, o colonel, lian, corrente, em segundo, contorno, a correnteiro, chegada, entra pela rede final, em terceiro, corre, cross border, em quarto, corrente, do digital age, count again, na Eval, Masorov, Fox, Raul, do ride, da Comet, e segue, mantendo, o colonel, lian, saco, cabeça, tenta, vou dar por dentro, smooth like a straight, hoje, o americano, o colonel, lian, tem cabeça, esse count again, voando, linha 2, avançando, doméstico, expande, avançando, digital age, Ivar, mais aberto, que eles, e cross border, na ponte, do colonel, lian, avança, por fora, doméstico, expande, vem voando, bate, vem tentando, na primeira, cruz, no disco, final, 5, possamos dizer, o vencedor, entre, colonel, lian, e mais aberto, que ele, o doméstico, expande, smooth like a straight, em terceiro, count again, digital age, Ivar, cross border, Master, Love, Fox, Raul, do ride, da Comet, vamos aguardar, final, dificílimo, entre o torcírio, cinzento, o colonel, lian, e, por fora, doméstico, expande, vamos aguardar, aí, o colonel, lian, parecia, que vinha, com a vitória, assegurada, mas, vem voando, aqui, por fora, o cavalo, doméstico, expande, corrida, belíssima, lá, por dentro, do smooth like a straight, e, o colonel, lian, tem, escassa, vantagem, avança, por fora, doméstico, expande, o disco, está em cima, Photoshop, dificílimo, é, muito bom, aguardar, novamente, nossa, final, dificílimo, doméstico, expande, colonel, lian, correu demais, lá, por dentro, em terceiro, ficando no pescoço, o cavalo, smooth like a straight, final, dificílimo, vamos ao, fotochar, aí, final, dos mais difíceis, vamos aguardar o placar, para a confirmação, dessa prova, final, dos mais difíceis, está aí, o cavalo, doméstico, expande, no seu dorso, o Fravenprat, está aí, Fravenprat, no dorso, e aí, está o colonel, lian, com o irá de Ortiz Jr., vamos vendo o que deu, final, dos mais difíceis, hein, no Old Forest Bourbon Turf Classic Stakes, 2021, uma prova de grupo 1, no hipótipo de Churchill Downs, nos Estados Unidos da América, fotochar, dos mais difíceis, é, muito bom, aguardar, pode ter pintado, aí, o empate, hein, final, dos mais difíceis, vamos aguardar,